Descobrimos que MC Pipoquinha teve seu show cancelado em um grande festival após fazer uma fala polêmica sobre professores. Essa é uma situação preocupante que nos faz refletir sobre a responsabilidade dos artistas em suas declarações públicas. Sabemos que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas é preciso ter cuidado com o que se diz, especialmente quando se é uma figura pública. MC Pipoquinha é um exemplo de artista que deve estar ciente da importância de suas palavras, principalmente em relação a temas tão sensíveis como a educação. Acreditamos que os professores são fundamentais na formação dos indivíduos e que devem ser valorizados e respeitados por toda a sociedade. Porta. Entendemos que a decisão do festival de cancelar o show de MC Pipoquinha foi uma forma de mostrar que esse tipo de comportamento não será tolerado. Esperamos que essa, né? Além disso, é importante destacar que a educação é um tema de extrema relevância e que deve ser discutido e valorizado pela sociedade como um todo. Não podemos permitir que declarações irresponsáveis e preconceituosas desvalorizem a importância da educação e dos profissionais que atuam nessa área. Por fim, reforçamos a importância da responsabilidade social e da conscientização sobre a influência que as declarações públicas podem exercer sobre a sociedade.